Música Mais um Timotearo Picasso, segundo- Batei...matei ou não? Não...cerra Ai, buraco de help Ah, o puninho foi humilhado, o puninho. Isso aqui você mira no boneco, tá vendo os bonecos aí? Mira nesses aí, atira com o mouse em um. Aqui, os bonecos lá. Não, isso não é boneco não, pai. Os pais, os bonecos. Aqui, ó, aqui o boneco, aqui, ó. Não, tô mirando nela lá. Você tá mirando com a mira da arma? Não, é com essa verde aqui, ó. Ah, tá. Angels spot up the first jumping into Tetris. Skulls is able to connect onto Lato. And this is not very doable, as Malok finds another headshot. And it all falls onto Phelps here. Phelps in a 1v2 as well from Connector. Ready to swing wide. Skulls the first man to worry about. But, oh, that's a nice shot onto Malok now. Skulls able to retrieve that kit. Able to continue fighting as Phelps. He swings with his back, swinging first. There's a shoulder peak, so his head doesn't even really peak there. Skulls at a close angle. We'll try to catch him out. Phelps finishes the job, though. A beautiful round by him there. And God's there. 1v2. 62nd of awesome. Terrorist. 8. 6. Seni busted. planning. Fixed ahead. Focus hard. 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 vai entrar. Nossa, é muito cego sim. Entrou baixo, hein. Vai ser... Pé deles, plantando, plantando. Aí os caras falam, ah, você fez a smoke errada. Só que não. Foi alguém que travou ela. Faz tempo que não entro na live dele. Fala comigo. Cara, tamo, vamo, vamo. Que? Que? De glock! De glock, mano! Eu varei no lugar certinho, mano! Leo, varei! É pausa. Só uma, só uma. Beleza, banana. Aconteceu alguma coisa ali, rapaziada. Isso é curioso, né? É um bicho, não sei se... Bicho. É uma pessoa... É um jacaré, um jacaré. Não dá pra ver. É um jacaré, mano. É, um jacaré, olha lá. Rapaziada, um jacaré. Ó, Henrique, sai daí, Henrique. Por amor de Deus. Forced to come back. Through the molly, they go. He's running through his own molly. 21... 28 to 1 HP. Mopaz alone. They are leaving the server. Mopaz, it's a 1v3. It's doable. And his own teammate left. I wanna see him do it. I'm not leaving the server. 18 seconds. And Supra... Will go hunting. The flick will miss. Mopaz will drop. Oh, 10 HP. 10 seconds. Oh, Mopaz will do it. O que aconteceu aqui? Ele matou a Zeus. Eita! Que isso? Que isso? Nossa, bugou até o Mickey aqui. Caraca, eu matei na Zeus. Campanário. É? Tá mentira. Ele é a A. Caramba. A C4 entrou pelo tapete. E se pegar, sai o A, o que é... Opa. Um. Os dois, os dois. Será? Eu tô drogado. Eu acho que eu tô drogado. Calma. Que isso? Cheater, telão! Pegachista! Pô, você pode matar sim, mas na noite você não aguenta. Não aguenta. Lindinho. Lindinho, vou chegar apangando. Que que foi isso, Lindinho? Você viu, cara? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CS GO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Suas costas, Liminha. Suas costas. Nossa. E o outro está em cima, na grade. Na grade. Em cima. É isso, Liminha! É isso, Liminha! Eu sou seus ouvidos e você é a mira, Liminha. Linda, Liminha! Muito bem, mano Parabéns pra você, senhorita elétrica Vai 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 Parabéns 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 É isso, velho Tá sem som, tá sem som Tá sem som, tá sem som Vamos continuar ele aqui Que cano? Que cano? Não, que cano nada Que cano, que cano Smokes down, rotations in down from the third man M4, top of the top of the top Not gonna push forward of this Still gets taken up by ZKS And Jim fatten the backline Takes that frag back from 4m Passes that second Transforms his 3 to 3 Bonner comes up with 2 odd scenes Back behind the top of the top Desperate in his quad Matou 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 32 Aí Aí Deu cover Aí Que isso Gente Passou as suas costas Que isso Meu Ai tá aqui tem Bebe 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 Eu sou Robin Hood Vou te salvar Meu amor Vou contra os perigosos Contra o governo Inferno Tem 3 aqui Poxa Nossa senhora Boa Boa Chita É outra Pris no final dele Você ganhou esse Fim Fim Então na Suécia É Suécia Olha a estátua Olha Que que é ali atrás do taco É um cofre Mano Era tipo uma obra de arte né Um troféu mano Futuro troféu talvez É? Será? Caramba velho Era uma obra de arte Parecia velho Parecia um caule Um caule de gesso velho Não 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 totem Tinha matado todo mundo Caralho 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 Vamos fazer outro GP Olha a fila tá pra esse GP Olha a fila galera Olha a fila Vamos ter que fazer um GP Caralho 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 Smokey, defusando. É nosso, é nosso. Pode defusar, pode defusar, Lintinho. É isso? É isso, Lintinho. Humilha eles, Lintinho. Humilha eles, mata o último. Humilha eles, Lintinho, é isso. Que isso? Mas ele já foi expulso. Mertz perdeu o primeiro golpe, mas pelo menos refacing ele dá uma chance de recuperar essa miseria. Mantu, agora, 1 vs 4. Então, o damage vai ser muito bom. E ele vai encontrar. R$300 extra para o seu copo. Puxo o P250. Refaces into a window. E agora, vamos ver. É, não há tempo para realmente flusha esses players out into the open. Então, isso deve ser um 1-pistão. Mas, de repente, Mantu comes up com explosão de frag. Ele está fazendo o dole. Oh, no! Não, não. Não, não. Não, não. 10 segundos para Mantu Tom mas então Forlough 1 vs. 3 Ele ganha cada dança CARNENDO O KIL! Que isso? integrated E voltas e voltas, apostas e apostas Arrumpando as portas, descrevendo uma história Calma o tipo no clutch ou rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida, fala funk Jamais dependa de luck, eu love Então me deixe acreditar